Música Nesta vida temos mais perdas do que ganhos Perdemos nossa saúde Perdemos nossa juventude Perdemos os encantos da vida Perdemos muito mais do que ganhamos Perdemos nossos entes queridos Enfim, nesta vida a gente tem mais perda do que ganhos E isso acarreta em nós Uma profunda tristeza existencial Interior, intrínseca Somos carentes O ser humano, ele é carente Ele não pode se limitar nele mesmo As frustrações As decepções da vida Os infortunios Tudo isso gera em nós um ser triste O ser humano é intrinsecamente triste A alegria do homem É uma maneira inconsciente De eu responder que é triste Simulamos a alegria Como forma de vencermos a nossa tristeza A alegria Só acontece Porque a tristeza existe Intrínseca Gente Não fazemos festas populares Carnaval Porque somos alegres Porque somos felizes Antes A gente faz as festas populares Na tentativa de sermos um pouco alegres Precisamos dar uma pausa Aos infortunios As angústias Ao sofrimento Então Realizamos As festas populares Na tentativa De sermos alegres E Escondermos Nossa tristeza interior Até se diz Deixa a tristeza de lado Deixa os problemas de lado Entre na furia Carnaval É só alegria Pare em pouco E pense As pessoas que se esbanjam No carnaval Que Explodem Em alegria É porque são felizes Quantas pessoas Neste mundo afora Usam a alegria Do carnaval Para esconder Sua tristeza Sua frustração Seu sofrimento Suas decepções E principalmente A dor A dor Não é domina Neste mundo De prova e expiação O ser humano É o ser Constituído De dor Então O carnaval É o pretexto Para que as pessoas Tenham que apagar Um pouco A sua tristeza Se esbanjando Numa falsa Alegria Mas logo que O carnaval E a festa Acaba A realidade Volta A sua realidade Volta Nua E crua Tristeza Profundas Tristezas Intrínsecas Na alma Por que Isso acontece É simples O ser humano É um ser Desfaçado Tem um sorriso Na boca E muita tristeza Na alma Tem um sorriso Com soll Obrigado.